O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Kennedy Mectrava, está aí. Vamos lá, guys. Cupom CALVO, 30% de bônus, 100 dólares, vai virar 130 e vamos tentar buscar aquele profite maneiro. Mano, só alumine hoje? Será que paga? Pagou! Nem vi, mané! Que isso? Eu nem vi! Eu estava focado em abaixar o volume, aumentar o volume, sei lá o que eu estava fazendo. Pagou! Alar, irmão! Cupom CALVO, 30% de bônus. Depositamos 100, já ganhamos 180. Eu vou seguir na Saulo Mini, irmão. Eu vou seguir aqui. É. Ou a gente garante uma fa... Garante não, né? Tenta uma faquinha na moral. Eis a questão. Acho que é melhor a gente tentar uma faquinha na moral, pô. Porque por mais que a gente, porra, tem uma chance de vir aqui a M9, pá, que voltou para 1.800 dólares. Ai, tem uma chance, mas, mano, não é tão fácil como parece. Dá para nós vir aqui na Chipknife Mini. 0,61%. Chipknife Mini. Não veio. Paulo, melhor tentar no upgrade. No upgrade. No upgradezinho. Mano, eu vou na Primoras para tentar essa faquinha. Eu vou tentar uma Shadow Dagger. Uma Shadow Dagger de 88 dólares. Coisa linda. Com 3 dólares. 2.25% de chance. Eu confio. Se nós ganhar essa faquinha aqui, irmão, tá God demais. Nós já ganhamos a luva. Tá coisa linda. Deve apagar, hein, Glam. Paulo, qual que é essa tática da bomba do Insane para liberar o bônus? Ah, depois eu mostro para você. Ah, sim. Pode dar ruim, é claro. Mas eu gostei. Deu certo comigo, pelo menos. Paulinho tá querendo pagar. Pô, eu vou aumentar para 4.56. 42. Aqui pagou, viu? Aqui pagou. Essa travadinha não me engana. Essa travadinha não me engana. Tá lá. Tá lá. Tá lá. 96. Paga. Ah, pelo amor de Deus. Ó, irmão. Então saiu de faquiluva. Depositamos 100 dólar para ele. Saiu com quase 300 dólar. Tá bom demais. Na Bita. Mano, tem 36 dólar ainda, hein. Ah, eu vou arriscar na Saulo Mini. Vai que paga esse Mi 9, mano. Nada. Deixa eu fumo aqui. Fáguer. Sabe qual que foi a leitura? Vocês vão falar... Ah, Saulo, você é muito sortudo. Leitura de gamer. Não veio nenhuma Glock. A Glock era o provébile de 10%. Tem 11% de chance de vir essa Glock. Não veio nenhuma. É leitura de joga, irmão. Depende um pouco da sorte, é claro. Mas a leitura tá aí. Chama. Então saiu com duas facas e uma luva. Depois de 100 dólar. A facinha já tá no inventário. Aí, ó. 547 reais. E agora falta chegar a luvinha e a paracord. Tem 10 doleta ainda aqui que dá pra buscar alguma coisinha. Aqui, ó. O Ney depositou 100 dólar pra ele, ó. 100 dólar, virou quase 400, então. Vou ficar. Ia, veio um provébile legal aqui nessa casa. 9 e 8. Ó, e aqui veio também. Tô achando que eu vou guardar essa P250, que ela é legal. 95. Aqui não tá disponível? Então eu não quero, não. Pô, Deus. Ah, essa Mac 10 aqui é bonitona também, ó. Paulinho, você esqueceu do passe. Não, o passe dele tá ativo. Ele tá nível 16 aqui no passe. Só não temos o passe em si pra ele. Vocês acham que se eu abrir mais uma, vem outra faca? É fácil tentar garantir. Ó, o Macar Imperatriz aqui, 28%. Aí, ó. É, não pegou com 28% aqui. Não ia pegar a faca também lá, não. Então, guys. Foi isso aqui que nós forrou pra ele. Dá pra chegar o resto das skins que ganhamos pra ele. Aí falta chegar a luva e a outra faca. Mas vamos lá. A gente já consegue ter uma noção. Essa luva vai... Essa faca vai vir em Battles Carriage. Battles Carriage é veterana de guerra. Battles Carriage, 608 reais essa faca. Essa luva vai vir também, Battles Carriage. Vale 1.130. Com mais a Shadow, 547. E mais a discoteca de The Hell, 2.295. Estamos falando de 423 dólares. Depositamos pra ele aqui, ó. A Indoleta virou 423. Duas facas e uma luva. Agora... É, não chegou ainda as outras skins. Eu queria mostrar lá dentro do jogo. Mano, parabéns aí, Kennedy. Saiu com 400 dólares. Desce gol ponto net. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Saiu com 423 dólares. Pra ser mais... Exato. Parabéns. Saulinha, já chegou a luva. Aceitei lá. Aí, a luva chegou. Maravilha. Chegou a luva. Agora é só você esperar chegar a Paracord, né? A Paracord deu essa bugadinha aqui, ó. Mas daqui a pouco ela... Ou volta pro CSGonet, você solicita de novo. Ou já chega a trade pro C direto. Fechou? Chama no profito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri